Chegou! E aí, o negão vai virar, vai ficar na porta, né? Pera, né? Vou ficar na bandeira. Por quê? Ai, cabelo bagulho. Pera, né? Quero que eu tô aqui? No, tão legal. Quero que eu tô aqui? No, não. Quero que eu tô aqui? Pera, né? Pera, né? Pera, pra ver. Certo? Pera, né? Vai lá, voltando e voltando na contramão Viu, Volta? Vai na contramão, mano, que é de dividir Viu, Volta? Vai ter que levantar a cena aí, ó. Vai aí, vai aí. Vai aí, vai aí. Vai aí, vai aí.